Peixe e leão ataca pescador e o pescador fica em estado grave. Vamos falar mais sobre esse assunto nesse vídeo, bora lá! Os melhores filtros, rações, testes, kits, medicamentos e termostatos para seus peixes e aquários, você só encontra aqui. Links na descrição. Fala aí seus aquaristas, Maurício aqui. Pois é, se liga no que aconteceu. O peixe e leão causa o primeiro acidente em contato com o ser humano aqui no Brasil. E a vítima foi um pescador cearense que foi atingido aí por o peixe e leão na praia de Pitupita, em Borroquinha, no estado do Ceará. E isso é uma notícia recente. Isso aconteceu nesse último sábado, dia 23. Bom, parece que o pescador estava trabalhando em um curral de pesca. Curral de pesca é uma estrutura montada para prender peixes. Então, esse pescador estava trabalhando nesse curral de pesca quando teve o pé perfurado por um peixe leão. E o pescador cearense aí começou a apresentar febre, convulsão e em seguida teve duas paradas cardíacas. No momento, infelizmente, eu ainda não tenho mais informações sobre esse pescador cearense que foi atacado aí por o peixe e leão. Mas fica o alerta aí, né? Se você mora em praia ou próximo de praia aí, se você frequenta praia, meu irmão, cuidado com esse peixe leão. Pois ele é um peixe aí extremamente venenoso. Esses peixes leões estão invadindo as praias aqui no Brasil. Parece que o número deles está aumentando muito por aqui nas praias aqui do Brasil. E provavelmente terá mais ataque de peixes leões aí. Então, fica ligado. Cuidado com esse peixe. Ele está mexendo a boca? Está mexendo a boca. Esse é um peixe leão capturado na praia de Mito Pitá. Agora, eu quero recomendar esse curso aqui pra você, que é um curso totalmente online, onde você vai aprender tudo sobre aquarismo, desde o básico ao avançado. Você vai virar um verdadeiro mestre, um verdadeiro profissional no aquarismo através desse curso aqui. Inclusive, esse curso é o curso mais vendido no Brasil aí sobre aquarismo. Então, vale muito a pena você conhecer, você fazer o curso. Vou deixar o link do curso logo aqui embaixo na descrição pra você. Se curtiu o vídeo e ainda não é inscrito, inscreva-se. Pra você aprender mais sobre peixe, mais sobre aquarismo. E pra você não perder os próximos vídeos. Então, clique agora no botão inscrever-se e inscreva-se no canal. Tamo juntos e um recadinho rápido pra você, ó. Os melhores filtros, rações, testes, kits, medicamentos e termostatos para seus peixes e aquários, você só encontra aqui. Links na descrição. E aí E aí E aí E aí E aí